A Lenker acolhe hoje a 2ª Ronta do Campeonato Nacional de Trial. Estamos na aldeia do bairro onde 10 e meia de equipas vão hoje disputar esta etapa no sopé da Serra de Montejunto, onde a dupla da Fevinor chega a esta aldeia no topo da classificação geral. A pista será em tudo semelhante à do ano passado, com um elevado grau de dificuldade e obstáculos, na sua maioria naturais, obrigando a muito empenho por parte de equipas e máquinas para a sua transposição. Serão 3 horas de autêntica resistência entre subidas e descidas, cruzamento de eixos, valas, lama e pneus, sendo imprescindível o recurso ao guincho e outros meios de auxílio. da Serra de Montejunto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.